Salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal A continuação do nosso Minecraft aqui, tô com o José Rodolfo, parceiro Zika e o Alain O Alain, moleque Zika, pra quem não me conhece, eu sou o Vitão, eu não me apresento muito Porque eu sou meio esquecido, esqueço meu nome, às vezes Ah, só lembro dos parças Só lembro dos parças, parceiro é Zika, véi E aí nós vamos pro segundo episódio, moleque Vamos pra continuação, pra quem não assistiu o primeiro, fuça no canal aí Rodolfo ficou bravo Rodolfo não gosta de caverna, mas a gente mora Fica ligando Da caverna A gente tá morando aonde, José? É caverna Mas é feio isso Ô louco, Rodolfo, você não vai deixar a caverna pelo? A gente não vai fazer até uma hornete pra você aqui, José Nossa senhora não É, eu tinha feito, puta, parceiro, vou precisar de Ah, eu tinha feito umas tochinhas aqui, ó Mas eu vou ter que fazer tocha, pai Já tinha pegado até um carvãozinho ali, ó, do, 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 da bagaça Vou ter que fazer uma tochinha Pra baixo não vai ter nada Isso aí já era Pra iluminar Acho que vai ter, vai ter vulcão lá embaixo Vulcão? Ó, a moto aí, ó Vulcão? É vulcão não, é vulcão Vulcão Meteu vulcão, filho Sem dó Vulcão Vamos descer aqui no vulcão Nem é vulcão, parceiro É, no vulcão Buraco, digo A boca, cara Desceu na minha vida É Esqueceu não o que eu tô fazendo Caverna, caverna Não é caverna, não é? Tá indo minerar, procurar É, não vai procurar Isso, galera A gente vai É buraco profundo Oh, meu Deus A gente vai procurar Isso, sei lá, eu quero baixar Também, diz que eu tô falando pra caralho Eu não consigo falar pra caralho Eu não vou achar as coisas, galera Porque eu não sei o que eu não vou achar mais Então eu tô achando que eu tô achando que eu tô achando que é a terra lá do Jovem Titãs Nossa, meu amigo, eu tô descendo pra caralho Você tá falando o quê? Tá achando que é a terra do Jovem Titãs, né? Quem é terra, meu filho? A terra do Jovem Titãs na luzinha Ah, isso eu acho que eu assisti Ixi Não, é da hora, né? É Jovem Titãs, não tem o Batman O Batman Kill é Robin Então, Robin é o quê? Não é o Batman Mas é parceiro É filho Filho, que zion O Robin é filho do Batman, José? Não Não Olha o Dom Não Não, não é não Mas é parecido, cara É parecido Você é doido? Achei Achou ela? Olha lá por onde, que miluco aí Nossa Nossa, e tem o outro que estoura lá O Zack Knight, olha lá Tá vendo ele lá? Tô Achei, 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 rapaziada Demorou Mas conseguimos Demorou, mas conseguimos achar a caverna Ufa Ufa, ufa Mas acabou todos meus bagulhos também Eu tenho que fazer um Aí, Leon, mata ele já Calma aí, eu vou quebrar aqui, ó Que ele vai vir bagaçando Aí, tá vindo Olha lá Ixi, tem bicho atrás Nossa, vai explodir Ixi, é doido, então Não pega Não pega Pega até ele, parça Estouro Caramba Estouro, molequinho Espada é do Saburais gigante E olha que é de espada, hein E olha que é de pedra É de espada mesmo, cara Eu acho que é Mostrar o caminho pra nós voltar aqui Peguei a carne Ah, José, caramba Aí, Vitão É diamante aí, Vitão Não, é diamante não É caramba Caramba, galera Logo de cara, assim Achei logo uma esmeralda É ali, esmeralda vermelha Não, essa é esmeralda E esse aqui é redstone É pra fazer Ah, eu falei que era redstone Os bagulhos automáticos Só que agora é o seguinte Vou aproveitar que eu já cheguei aqui Eu vou fazer isso aqui, ó Rapaziadinha Aí, ó Olha onde é a nossa saída Aqui é a nossa saída, né? Não, do outro lado Por baixo aí, ó Aqui? Não, por outro lado Não, aqui, ó Eu sei, eu sei É que eu vou fazer a A nossa base, tá ligado? Para colocar uns baú Colocar uns bagulhos Vai ter que vir lá de cima Para chegar até aí É Você vê, vai ser sofrido Vai ser sofrido Nossa senhora Vai fazer final no subterrâneo, caramba Não, mas aqui tem que procurar diamantes Os bagulhos mesmo, né? Não tem jeito Não vai precisar de diamantes Aí vai ter Aqui vai ter No buracão Fica nas partes mais fundas, tá ligado? Os diamantes Obesídios Olha, você cava, cava, cava Cava demais Que você sai fora É lógico que Pega um cachorro Não, eu vou fazer um baú aqui, ó Dois baú Cadê? Aqui, ó Primeiro eu vou fazer Essas madeiras aqui Nossa, para que tudo isso? Não, eu vou deixar pronta, né? Vou fazer Cadê os baú aqui, ó Dois baú Pega os dois baú Põe um aqui Não Isso, ó Agora eu vou guardar tudo Que eu não vou usar Ô, louco Entendeu, parça? Minério de ferro Ó, uma pedrinha Ah, tem uma árvore Você entendeu? O que é que dali? É uma árvore mesmo Semente para plantar Semente, semente, semente Olha, ó Pega a fornalha Fornalheiro Ó, fornalheiro Um, dois, três Olha, dá para fazer as pizzas, hein? Dá para fazer É, caralho Já vai pagar as pizzas Para vender Trigadinho Para falar isso Pizzaria subterrânea Mete ali, ó Ó E aí? Pizzaria subterrânea Com trancos, pai Venha comer na pizzaria Ajeitada aqui, não é, José? Vai falar subterrânea Ó, na nossa Tô falando aqui Na nossa mini base aqui, ó Essa mini base aí Não, é só para começar Começar lá do fundo Deixa a boca, José Vai pra jovem Entendeu? Já era Por enquanto é isso Agora Na fornalha Não, primeiro eu vou colocar Isso aqui Vou colocar o catupiry Vou colocar o Batata palha Que silha Você quer carvão, cara? Coloquei o carvão Batata palha, João? O cara tá achando Que é jogo de restaurante Não, mas dá para fazer Lá tem o facão ali já Terra, pedra Não, batata eu vou deixar É, rapaziada Mas aí Eu vou ter que subir lá Para pegar comida, mano Aí, ó Vai caçar agora Caçador Não, né? Vou ter que meter Eu da caçada, né? Você sabe que é proibido, né? Lógico que não Aqui nós estamos nos Estados Unidos, filho Ô, louco Nesse jogo, ó Ah, no jogo Mas é mariporã Não, mas Você vai falar no memória Se os caras vêm roubar nós Porque nós é rico Saúde Você é rico, Rodolfo Mas nem de saúde Fecha esse negócio aí Fecha essa boca aí, João Tá do meu lado Com a boca aberta aí Babando, João E aí Nós tá aqui gravando o vídeo Relaxado E aí, rapaziada O cara tá do Rodolfão Beijo roxo Boca aberta Hexteg boca aberta Aí, eu dou Aí, eu dou você ficar moscando Eu vou arrastar Mas não, você fica moscando aí Não, eu vou cavar e volta aqui Nossa, lava aí, mano Agora que você foi ver o bagulho Nossa, o Zé Rua Você é homem das lives Você é homem das lives Você é homem das lives Eu sou da lives Live Eu sou da lives, cara Você é a lava girl Oi, lava girl Você é isso? O que que é isso? O cara se achou O lava girl O menino tubarão lá Eita, eu quero saber disso ou nada Pode ir O que que é isso aí, Rodolfo? Você sabe o que que é, né? Não Você deu a mineração de fogo Olha ali, ó Só jogar qualquer coisa que assa rápido Mineração de fogo Aqui, mas tá procurando um Não, você deu os cinco elementos Tem como fechar aí o fogo, né? Tem terra, fogo, ar Eu vou fechar isso aqui, ó Água E lava Errou Você viu, Vitor? Deixa o chão solo quadradinho, sabe, Tio? Não, tá suave Agora eu vou sair minerando aqui Que vai ter que achar Ó, o Vitor é o avatar Já tem os cinco elementos, ó Não, não vai ter que achar O que é que é que é que é o elemento, rapaz? Tá louco? É, o fogo, o ar, a terra E? E esqueci o outro O vento, né? Então, o ar, falei? Ah, tá Ó, o fogo, o ar, a terra, a chama E a lava E a água E a lava Que lá, então é um fogo, idiota Não, mas é outro fogo, diferente É lava, fogo Não, que lava, fogo Os cinco elementos é o quê? Lava, fogo, chama, fire Chama, fire o quê? É ar, terra, fogo Água Água Fogo, terra, sol e luz E, viu? E luz Não sei, esqueci desse filme Faz tempo que eu não assisto Os elementos? Não, os quatro É quatro elementos Então, parque, é o que eu tô falando É raio Que raio? Raio 20 Caraca, parque Você tem um bagulho ali, viado Rapaziada Achei Fecha a boca, não, Rodolfo Olha uma bainha no meu peito aí, Rodolfo Cai a baba Até limpou Até limpou, Rodolfo Sai dessa Derrubar uma babona no meu mamilo aí Ah, isso daí é mentira Como que não apagou o fogo, mano? Aqui, ó Água ali, você viu, não? Olha lá Então, mas não chega até aqui Ó, ouro ali, Vitor Ouro lá em cima Calma, calma, vai pegar tudo Ouro, ouro É, rapaz, tô falando, sério Ó aqui embaixo aqui também É diamante aqui, Vitor Ó, onde você viu? Vira pra cá, aqui, ó É, ati... Nossa, mano, achamos tudo, rapaziada Achei uma melhor caverna já do jogo, caralho Ó, tem... Mano, tem um... Ó aqui em cima também aqui O bagulho aqui, ó Ah, mas aí Tem que ver que tinha uns bagulho novos Ó aqui, vermelho aqui, Vitor A vermelha tem ali do outro lado também Nossa, essa daí é gigante, hein? Ah, é que tem umas pedras novas aí, né? No jogo, pá Só faz tanto tempo que eu no jogo Tem que tá vendo aí, rapaziada Não tem como falar pra vocês o que que é Mais o que é agora Porque eu não sei mais Ó, ali em cima você o que que é Carvão, olha, ó Não, vou dar uma quebrada aqui, ó Ainda vai procurar algumas coisas agora Só que aí, eu tô sem tocha, hein? Vai ficar perdido nessa merda aqui Na vida onde? De lá? De lá Aí dá pra me fechar essa água Lembra da água aí, ó Lembra da água Eu vou fechar ela aqui, ó Não, não fecha não Deixa ela aberta assim, cara Nossa, aí a caverna vai ficar da ósse daí Ó Aí Nossa Ai, caraca O que que é isso daí? Isso aqui? É, aqui lá O obsidio O obsidio É isso aí Obsidio É, obsidio Olha, acertei Aí, obsidio Aí, agora não precisava de tocha, né? Ó o jacaré do jacaré O jacaré O jacaré voando O cara tá vendo jacaré, tubarão, rilucerante Não, 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 não Para de tomar tang, véi Para de tomar tang Tomar café Ó lá, vintinho, um azul Aí, ó Ó, diamante Tem lápis azuis Tem tudo aqui Vinha do cavão Ó, vintinho, ó, bicho atrás aí, ó Ai, o jacaré voador É, o jacaré não é Com o vintinho Pega esses obsidios Então, esses bagulho Calma, cadê aí? É o filho do Batman Pega ele Ah, seu moleque É o filho do Batman Eu vou acabar caindo nesse bagulho Eu vou ficar brincando Fecha tudo, vintinho Não, tudo não, parceiro Que eu acho ele bonito Olha lá, tá piu Piu É, morceguinho, cara Não faz nada, não Deixa ele firmar Aí é a caverna do Batman Sai correndo Caraca, cheguei mesmo no Batman Ô, rapaziada Vamos dar uma olhada ali na moral Antes de não pegar tudo Aí, rapaziada Nós vamos pegar isso aqui no próximo No próximo vídeo É, porque esse vídeo Já tá grande Já, certeza No próximo vídeo Eu não estaria fazendo ele Olha, dá pra fazer coisa pra lá Eu vou Fechar aqui, ó Isso, mas tá acabando as pedras já Então, se Ah, mas dá pra fazer Eu vou fazer aqui, ó Se liga Vai fazer uma ponte lá Nossa, um tanto de diamante No chão aí também Caraca Tem alguns de mamantes De mamantes É, fi Já vou fazer o que Picaretona Olha aí É ouro aqui dali, né A baleia Vamos ver agora Se é ouro Se é Não, acho que é Púrpura Aqui, dá pra você vir pro lado aí, ó Não, eu sei jogar Não, eu sei que você sabe jogar Não é nem ouro É verde o negócio Ah, não, tem ouro em cima lá Não, eu tô lá e verde Só tô quebrando aqui, ó Pra evitar de eu cair Eu tô com medo de cair nessa lava aqui mesmo, viado Caiu, você volta lá de cima, rapaz Não, mas eu pego todas as minhas coisas, né Ah, mas você vai vir pegar E cai na lava, viado Ah, depois você faz uma estratégia de pular na água e volta Não é água não, viado Olha lá É ouro É ouro, é Caraca, não é diamante não, cara Eu acabei de falar Como é o nome disso aí? Esmeralda, fiado Olha aí, sim Nossa Aí pode pra que vai sair logo um gigante, né Nossa, chama a caverna mais monstra Nossa Aí, ó E aí, nossa, o bicho veio na sua testa Caraca, viado Ô, louco, tô fecha a boca, né Vamos tirar uma foto pra thumb aqui? Será que não consegue tirar uma foto pra thumb? Nail Pantene Não, mano Eu não sei como que faz Pra colocar a câmera Ixi, nem aparece Vai lá do outro lado, viado Não é pra colocar a camerazinha assim, ó Ah, mano Vou ter que mudar meu bonequinho Colocar uma skin nele, pá Olha lá, passou bem na hora O filho do Batman, o jacaré O jacaré O jacaré ali, tio Não, não, não Ah Toma, que doido Tô caindo lá Caraca, que susto, viado Tomei um sacode Já tomou a massa Não, eu tô sem comida Aí fica ligeiro, Vitor Fica ligeiro Ah, mas eu quero Eu vou tirar foto aqui, viado Eu não tô ligando Tira foto pra quê? Pra me postar De thumbnail Pra quando Vou colocar lá no YouTube Quer ver? Ó, se liga Você vai entender Tomei um sacode lá no YouTube Tomei um sacode lá no YouTube Aqui ó, achei Terceira pessoa Frente Você curtiu essa loucura Tamo junto Ó, ele faz uma dancinha Viado Ó, tu tá Eu me remexo Três, dois, um Fui Filmes, rapaziada É nóis Deixa o like, comenta, compartilha Tamo junto Ó, tu tá